É noite de match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Você que pediu